E as rodovias, hein? Depois de tudo isso, a BR-282 em Alfredo Wagner está totalmente interditada. Fica ali no quilômetro 112 esta interdição. Vou conversar agora com o Kaique Guedes, que está ao vivo com todos os detalhes pra gente. Diga lá, Kaique, como a polícia está organizando estas interdições, principalmente da 282, a principal ligação do litoral com a Serra e depois com o Oeste. Diga lá, bom dia. Olá, Fernando. Todos que assistem o SCC Meio Dia, eu já vou chamar aqui direto o Sr. Manuel Fernandes, ele que é superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina, para nós entendermos qual é o cenário das rodovias federais aqui no nosso estado neste momento. Boa tarde, Sr. Manuel. Boa tarde. Bom, nós estamos com duas interdições totais em rodovias em Santa Catarina. A primeira é na BR-282, no quilômetro 112, que é uma interrupção total. A outra é no quilômetro 239 da BR-470, em Curitibanos. E temos uma parcial, onde é meia pista só, no quilômetro 218, em São Cristóvão. Então, esses são os problemas mais graves que nós temos hoje nas rodovias federais em Santa Catarina. Sr. Manuel, tanto com relação à limpeza de barreiras que eventualmente caíram agora durante as chuvas, quanto também um trabalho intenso de prevenção por parte do DENIT, estávamos conversando antes, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. É, realmente a nossa expectativa é que, pelo que estava sendo anunciado que viria de enchente para o estado, a nossa expectativa é que teríamos ainda problemas maiores, né? Até o momento, os problemas ficaram abaixo do que a gente imaginava, acreditamos em função de um trabalho preventivo que o DENIT fez na BR-282, principalmente onde construíram diversos gabiões ali e isso segurou as encostas, né? E as equipes do DENIT realmente já estavam preparadas e trabalharam rapidamente nas obstruções, né? Então, foram poucos os casos de quedas de barreiras que houveram e foram imediatamente resolvidos, né? Então, com isso, realmente a gente conseguiu manter fluindo a maioria das rodovias, salvo na região de Rio do Sul e Agronômica, onde uma situação de enchente, de água na pista, que não tem muito o que fazer, só esperar baixar. E ali ficou um bom tempo interditado, que agora, no momento, já está resolvido, que as águas já baixaram. Dentro desse contexto, interdição total na BR-282, chove ainda em algumas partes do estado, solo bastante encharcado também, quais são as principais orientações aos motoristas que necessariamente precisam pegar a estrada? Porque, é claro, muito já tem se falado sobre aquela orientação. Se a pessoa puder evitar, neste momento, 282, por exemplo, totalmente interditada, se a pessoa puder evitar, que assim o faça. É, há uma expectativa, né? A Defesa Civil vem falando que há uma expectativa de que volte a chover de hoje até quarta-feira, né? A região do Alto Vale, principalmente, é 470. Se vier realmente o que as previsões diz, pode ser que o rio volte a subir na casa dos 10 metros. Se voltar na casa dos 10 metros, ou passar de 10 metros, é bem provável que volte a interditar a região ali de Agronômica, porque, acima dos 9 metros, a água já começa a chegar na rodovia, né? Então, se chegar aos 10 metros, é provável que a gente volte a ter uma interdição ali, né? E também, com muita chuva, tem esse risco de novas quedas de barreira. Então, quem puder evitar, nos próximos dias, de fazer viagem, consiga jogar essa viagem um pouco à frente, a gente recomenda, né? Porque o risco existe. Muito obrigado, seu Manuel. Fernando, antes de eu voltar aí com vocês no estúdio, apenas um recado muito importante. A todo momento, estamos atualizando as condições das rodovias, tanto federais quanto estaduais, no portal SCC10. Por isso, você que está assistindo o SCC SBT, neste momento, acessa lá no Instagram, por exemplo, portal SCC10, e vai ter um post, é o primeiro post, com todas as atualizações relacionadas a rodovias federais e estaduais de Santa Catarina. É contigo aí no estúdio.